Olá, investidores do Mais Retorno, sejam bem-vindos ao nosso canal. E agora um tema quente, Latam faliu? Será que é isso mesmo? O motivo desse vídeo de hoje é para a gente falar sobre a recuperação judicial da Latam. Houve um pedido de recuperação judicial da Latam nos Estados Unidos por conta do Covid. É natural que as empresas aéreas, nesse período de pandemia, elas tenham um impacto bem forte. Porque existem todos os custos fixos, a manutenção de uma estrutura que não é pequena, pagamento de toda a infraestrutura, os aluguéis de aeroportos, etc. E isso acaba afetando diretamente esse tipo de estrutura. As companhias aéreas em geral, empresas também de turismo, elas são bastante afetadas. Mas especificamente das companhias aéreas. Diversas companhias aéreas passando por problemas nesse momento. O pedido de recuperação não é simplesmente que a Latam quebrou. O pedido de recuperação é um formato que traça estratégias mais efetivas, mais claras, para você prorrogar pagamentos com seus credores, ter uma saúde momentânea financeira, uma liquidez maior de caixa, para que a empresa consiga sobreviver. Nesse primeiro momento, Brasil fica de fora dessa recuperação judicial. Aparentemente o balanço vem bem da Latam aqui no Brasil, mas esses impactos do coronavírus devem ser monitorados também aqui. Por conta disso, a empresa não descarta ir atrás de financiamentos aqui no Brasil também. É bom a gente ficar de olho quais serão os próximos passos, mas nesse primeiro momento a recuperação da Latam não envolve o Brasil, não envolve a Latam Brasil, da qual a Latam faz parte, mas é um processo, principalmente lá nos Estados Unidos, para que a empresa se reorganize financeiramente, tenha uma maior liquidez e consiga passar por esse momento de crise, de profunda crise que estamos passando, de forma mais efetiva. Mesmo assim, pelo que consta no balanço, eles ainda têm liquidez. Então a recuperação judicial serve exatamente para ajustar as contas no curto prazo e dar um fôlego de fato financeiro. Por mais que isso seja uma estratégia para deixar a Latam sobreviver a esse momento, as ações, os ativos da Latam lá fora nos Estados Unidos, chegam a cair 40% nesse momento. Aproveitando, já deixe seu like nesse vídeo. Se você não é cadastrado no canal, se cadastre no canal. Clique no sininho de notificações para receber as notificações dos próximos vídeos, que a gente mantém você atualizadíssimo aqui dentro das nossas plataformas do Mais Retorno. Obrigado e até a próxima.